Juízes ameaçam aposentadoria em massa caso seja aprovada qualquer medida contra super salários. É do nível de bizarrice, essa rebelião, esse choro e ranger de dentes da elite, do funcionalismo público, do ministério público, do judiciário, que eu não consigo mais nem ficar puto, assim, eu tô coringando já. Porque, assim, é bizarro, de surreal. Vocês me entendem? Vocês se importam? Toda vez que eu trouxer uma notícia desse tipo aqui pra vocês, trazer com esse sorriso de quem tá rindo da própria desgraça, porque é a minha reação genuína. Olha o nível do país em que a gente tá vivendo. O sujeito, descaradamente, em nota pública, vai lá e diz, olha, meu amigo, se eu não ganhar no mínimo, não é no máximo, no mínimo, 44 mil reais de dinheiro público, eu vou me aposentar, porque aí não dá mais, aí a situação fica insalubre. É assim, é um negócio tão tosco, meus amigos. A boa notícia é que nós estamos avançando nas assinaturas pra PEC antiprivilégio, né? Vocês devem se lembrar que, antes de eu fazer a primeira publicação, iniciando uma campanha pra que a população cobre o seu deputado em relação à assinatura da PEC antiprivilégio, nós tínhamos 19 assinaturas, né? Agora nós já estamos com mais de 50 assinaturas, aí com mais ou menos um mês de... Um mês não, vai, duas, três semanas de trabalho nessa PEC. Então eu tô bastante otimista, acho que a gente vai conseguir, sim, na primeira metade do ano que vem, bater essas assinaturas. Mais uma vez eu reforço o pedido, eu preciso de vocês, preciso que vocês estejam lá no meu Instagram, acompanhando toda semana quem assinou, quem não assinou a PEC, pra gente levar isso em frente. Inclusive, exigir, né, agora de gente hipócrita como Guilherme Boulos, que nunca se importou com isso, que, aliás, sempre apoiou os aumentos de salário pra elite do funcionalismo público junto com o seu partido, e agora disse que a sua principal bandeira é combater o privilégio, é combater as elites do funcionalismo público, é combater super salários, quando o PSOL foi um dos únicos partidos que não assinou a minha emenda antiprivilégio na legislatura passada. Mas nós vamos falar sobre tudo isso e mais, né, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, e clicar no link que eu vou deixar aí na descrição pro nosso Clube do Livro, que está a caminho aí, livros, prefácios, comentários polêmicos, polêmicos. Assim, você, sendo membro do Clube do Livro agora, um dos primeiros membros, você vai ser um dos fundadores, e vai ter o seu nome marcado lá como um dos fundadores da nossa editora, editora Valete, e eu já adianto pra vocês que nós estamos em negociações avançadas com nomes nacionais e internacionais polêmicos, polêmicos. E não apenas nomes de direita. Já adianto pra vocês que o negócio vai gerar um rebuliço aí no debate público nacional, pra além, claro, da gente sempre se enriquecer, né, pô, ler livros num momento em que tá todo mundo cada vez mais retardado pelo vício em celulares, e eu me incluo nisso, porque o celular é uma ferramenta de trabalho, mas você acaba condicionando tanto o seu cérebro a informações breves e rápidas e tal, que você precisa, né, sempre botar a bola no chão, ler, assistir um filme, que às vezes a gente vai ficar com a mentalidade viciada em vídeo curto, perde a capacidade de assistir um filme inteiro, né, o negócio é assim, né, a sociedade hoje condiciona o nosso cérebro a coisas cada vez mais fáceis, cada vez mais fúteis, então é sempre bom a gente colocar a bola no chão pra se aprofundar e não deixar se levar pelo que, infelizmente, a massa se deixa levar. Vamos lá, né, a primeira notícia que eu quero falar com vocês é justamente essa coisa patética aí de juízes, né, ameaçando se aposentar, caso seja aprovada qualquer medida contra super salários, incluindo aí, eu lembro dos protestos dos juízes e dos promotores contra a minha emenda antiprivilégio na legislatura passada, e dessa vez não tá sendo diferente, né, o mesmo a choradeira, eu lembro deles falando do êxodo da carreira, do sucateamento da carreira, que ninguém vai querer prestar concurso público, claro, num país como o Brasil, em que se você recebe 5 mil reais, você faz parte da parcela mais rica da população, ninguém vai querer prestar um concurso pra receber 30, 40 mil reais, né, com certeza, ainda mais num lugar que mais tem bachareis em direito no mundo inteiro, com certeza não vai ter concorrência e o nível dos juízes e dos promotores vai cair muito se não tiver super salário, pelo amor de Deus, né. É óbvio que um juiz tem que ser uma pessoa inteligente, preparada, confiável, e que tem que ganhar bem, tem que ganhar uma remuneração que seja condizente com a sua responsabilidade, é assim no mundo inteiro, no mundo desenvolvido, o juiz ganha bem, agora, no mundo desenvolvido, o juiz não ganha 15, 20 vezes o salário médio, eu não tô falando nem do salário mínimo, eu tô falando do salário médio da população, não ganha, aí não é coisa de pai sério, não. O funcionário público municipal, hoje, ganha ali 4, 5% a menos, em média, do que o seu equivalente na iniciativa privada, aí não dá. O funcionário público municipal tem que ganhar mais, ele tem que estar com o salário equiparado ao seu correspondente da iniciativa privada. Não pode ter menos remuneração, senão a gente vai, evidentemente, trazer, em regra, claro que há exceções, várias, mas, em regra, você vai trazer profissionais menos qualificados do que você tem na iniciativa privada. Aí não, tem que ter uma equiparação, pode até ganhar um pouquinho a mais, não tem problema. Agora, o que não pode é o funcionário público federal ganhar o dobro do que ganha o municipal. Aí é sacanagem, não tô nem comparando com a iniciativa privada, tô comparando com o setor público com o setor público. Aí vamos lá, o que mais que a gente tem, né? Tribunais responsáveis por vigiar o uso do dinheiro público pagam super salários de até 100 mil reais. Levantamento realizado pela ONG Fiquem Sabendo identificou valores líquidos, líquido, limpo, pagou previdência, pagou imposto de renda, pagou tudo que tinha pra pagar, líquido, limpo, recebido por 127 conselheiros de 13 tribunais de contas. Tribunal de contas é aquele tribunal vinculado ao poder legislativo que é responsável por fazer análise das contas públicas. E veja só, justamente a corte de contas que deveria dar o exemplo, você vê aqui, ó, São Paulo, os pagamentos foram atribuídos a verbas indenizatórias que entre a sua maioria figuram entre 83 e 101 mil reais. O cara mais do que dobra o salário dele com indenização. Pra mim, toda a verbas indenizatória tinha que ter nota fiscal. Você gastou com isso em razão da sua função, beleza, tá aqui a nota, pagou. Agora, essas indenizações são patifaria, por ter natureza de indenização, não paga imposto, não paga previdência, não mostra a nota fiscal, presume-se de que ele gastou aquilo em razão da função dele. Aí, pô, é sacanagem, né? Você reuniu 1.200 olerites, né, com dados de pagamentos de 127 conselheiros, 13 tribunais de contas, os gastos ficaram com 54 milhões de reais. Agora, olha só esse caso. O levantamento ainda apresenta casos extremos, como o Tribunal de Contas de Roraima, que pagou remuneração líquida entre 1,3 milhão e 1,7 milhão a quatro conselheiros entre janeiro e setembro. Um membro do Tribunal de Contas de Roraima recebe, em média, 180 mil por mês. O teto é 44, mais do que o 4, pô, do salário do cara. E é uma corte de contas que deveria, na realidade, sancionar, proibir, punir, os órgãos públicos que pagam super salários, aplicar o abate-teto. E o cara tá recebendo isso. Vamos lá. Saímos dos conselheiros de Tribunal de Contas e juízes. Notícia do Metrópolis de São Paulo. Turbinado pelo pagamento em efeito cascata de um penduricalho extinto há mais de 18 anos. Acabou esse benefício há mais de 18 anos. E os caras estão recebendo. Tribunais de Justiça pagaram mais de 500 mil a 125 juízes em um único mês. Em um único mês, 125 pessoas custaram 50 milhões de reais. Aí me perguntam por que que eu falo tanto de super salário, de privilégio, por que que uma das principais bandeiras da minha vida pública, do meu mandato, é isso? Olha isso, gente. Em termos orçamentários, tá? Em termos de contas públicas, se a gente acabar com o super salário, a economia, comparado com a receita corrente líquida da União, não muda a realidade do Brasil, não muda o país. A gente não consegue ter um salto em infraestrutura, um salto em saúde, um salto em ciência e tecnologia com o que é economizar de super salários. Para mim, a questão do super salário é muito mais moral de exemplo do que orçamentário. Às vezes, também eu vejo críticas falaciosas, falando não tem dinheiro para tal coisa porque tem juiz ganhando tanto. Assim, a gente não tem dinheiro para muita coisa e mesmo se a gente acabasse com o super salário, a gente continuaria não tendo dinheiro, tá? Uma coisa que as pessoas precisam entender é que nós somos um país pobre, nós somos um país pouco produtivo. Nós somos um país que tem poucas riquezas e essas poucas riquezas, boa parte delas são sequestradas por uma elite pública e por uma elite privada. Mas não é como se fosse o senso comum é de que nós temos muitas riquezas e que nós produzimos muito e essa produção não, a gente produz pouco e o pouco que a gente produz ainda concentra-se em privilégio do setor público e do setor privado. É a solução para o orçamento do Brasil? Não é, mas é uma questão moral, é uma questão de justiça, é uma questão de exemplo. Para mim, para mim isso é motivo para pessoas se rebelarem, para as pessoas falarem olha, nós vamos parar tudo, nós vamos fazer manifestações gigantescas enquanto não acabarem com essa patifaria. Eu sei que se eu chamar a manifestação para a semana que vem contra super salário e tal, vai dar mil pessoas. quem vai se coçar para fazer acontecer. Então, eu não peço nem isso, eu peço, ó, deixe eu fazer a maior parte do trabalho, me ajude no meu trabalho, pô, custa ligar no gabinete do deputado para ele assinar, custa mandar e-mail para o deputado para ele assinar, custa ir na rede social do deputado para ele assinar, porra, gente, cinco minutos você faz isso? Vamos lá, 30 mil pessoas assistindo esse vídeo e as 30 mil todo dia tirarem cinco minutos para cobrar deputado, o cara vai ter a sensação de que tem milhões de pessoas cobrando e a gente consegue essas assinaturas. Fechou? Valeu, Deus abençoe. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.